Pessoal, vamos falar sobre a preocupação da esquerda com a PEC das bondades e a de redução do combustível e a redução da inflação. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Heinz 10, Luxus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, o Lula está com um problema. O pessoal da esquerda está com um problema. Por quê? Porque o Bolsonaro já está encostando no Lula nas últimas pesquisas. Isso antes do resultado tanto da diminuição dos combustíveis, da queda da inflação que a gente vai experimentar agora nesse mês de julho. Ou seja, quando sair o índice lá em agosto da inflação de julho, sai por volta de 15 de agosto, vai sair justamente, provavelmente, uma deflação. Ou então uma inflação muito baixinha. Então, ou seja, vai ter uma queda muito grande da inflação. Agora, por conta também dessa diminuição dos combustíveis, e você ainda tem a PEC dos benefícios. Ou seja, o valor do Auxílio Brasil, no final das contas, vai subir significativamente. Vai subir para 600 reais. E não é só isso, não. Está previsto também na PEC das bondades o aumento da base de pessoas atendidas pelo Auxílio Brasil. Tudo isso é um problema para o Lula. O que o Lula está fazendo aqui? Ele está traçando a estratégia, dizendo que não, que isso vai ser um picolé, que você chupa parte de fora e vai ficar com palito e coisa e tal. E se for mesmo isso, Lula, olha só, o Bolsonaro falou que não é não, que vai continuar o valor de 600 reais ano que vem. Mas mesmo que seja só isso, ainda está melhor que você, né, que te roubou dinheiro pra caramba do governo e deixou no final só o bolso da família de 190 reais lá, com dinheiro roubado da Petrobras e um monte de coisa. Então, no final das contas, no final das contas, esse tipo de estratégia de dizer que não, que não sei o que lá, não cola muito. O brasileiro é mais esperto do que parece. No final das contas, o pessoal vai receber o dinheiro, viu o dinheiro na conta, vai fazer a conta automaticamente, vai saber que é coisa positiva, não tem muito como fugir desse tipo de situação. Isso deve ajudar Bolsonaro muito. Na verdade, a grande estratégia do Lula nessa história toda, o que eles acham, o que eles esperam que aconteça é como esse benefício veio muito em cima da hora, que isso não dê efeito até a eleição. A eleição já é em outubro, então eles vão receber, o pessoal que é beneficiário do Auxílio Brasil, vai receber uma parcela agora em agosto, vai receber uma parcela em setembro e vai receber uma parcela em outubro. Vão ser as três parcelas que fazem diferença, no final das contas, para as eleições. Então, o pessoal do Lula está preocupado. Eles estão achando que é pouco tempo isso daí, pode ser que seja, não sei. Vamos ver como é que caminha isso daí. Eu acho que vai dar uma boa vantagem para Bolsonaro isso daqui. A minha grande questão é aquela que eu já falei para vocês. Precisava disso? Eu acho que não precisava também, foi exagerado. Mas, enfim, entre isso e ter Lula, eu sinceramente fico com isso daqui facilmente. Bom, outra coisa é que só agora o pessoal está começando a avaliar o impacto da redução dos combustíveis. E aí, segundo diz aqui o Lauro Jardim, que sempre temos informações da equipe do Bolsonaro que ninguém sabe quem é, segundo eles, por enquanto, a percepção sobre a queda dos combustíveis ainda está restrita aos que já apoiam o presidente na classe A e B. A expectativa, no entanto, inclusive na oposição, é que essa sensação se espalhe por todas as classes sociais. Eu, sinceramente, não vejo isso não. Acho que a redução dos combustíveis, e que continua caindo, continua diminuindo os combustíveis, já ficou bastante clara para muita gente. É lógico, você pode dizer, ah, não, mas para a classe D e E, que não tem carro, não abastece o combustível, pode não perceber isso no primeiro momento. E é verdade, essas pessoas não vão sentir isso imediatamente, mas rapidamente, quando vier a questão da inflação, isso vai ficar mais claro. E é justamente a questão do efeito político da queda da inflação que está falando a Miriam Leitão aqui. Ela acha que não, vai ter algum efeito, mas não necessariamente. Isso pode aumentar a possibilidade de ter segundo turno, mas não necessariamente de virar o jogo eleitoral. Realmente, esses pessoal estão desesperados, dá para perceber que estão no desespero. Continua sonhando com o Datafolha, dona Miriam? Você só bota, pega o jornal Folha de São Paulo, dobra direitinho, aquela pesquisa do Datafolha, assim, adorme, assim, isso. Continua sonhando com o Datafolha, é isso aí. E lembra, como eu falei também, não é só, no caso do Auxílio Brasil, não é só o aumento para quem já tem o Auxílio Brasil. Vai ter também a previsão de esvaziar a fila, entrar um monte de gente no Auxílio Brasil, já com um valor de 600 reais. Então, vai ser algo realmente significativo. E isso daqui afeta principalmente, justamente, as classes C, D e E, lá. D e E, na verdade, né, que é o pessoal mais pobre. Então, no final das contas, isso deve dar uma vantagem muito grande. E é isso que a gente está vendo. O pessoal da esquerda está desesperado, porque as pesquisas já estão dando o encontro dos números. Na verdade, o que eu acho, o que eu falo para vocês, eu acho que na verdade, Bolsonaro já está na frente. Essas pesquisas estão só ajustando os valores para chegar lá. A grande questão é, justamente, agora, e o efeito dessas medidas todas, vamos ficar sabendo nos próximos meses. O Lula já está cheio de problemas nos estados, um monte de problema com o candidato que não está indo para frente. Aqui no Rio de Janeiro, ele está problemático com o Freixo, porque o Freixo aqui não ganha de jeito nenhum. O Freixo tem uma rejeição enorme aqui no Rio de Janeiro. E, eventualmente, pode até ir para o segundo turno, mas quem for com ele para o segundo turno ganha, em São Paulo, por outro lado, a preocupação é com o PSDB. O PSDB está arrastando asas para o Bolsonaro. Quem diria isso, né? Quem diria que teríamos um Bolsodória de novo? Rodrigo Garcia mandou abraço, agradeceu a Bolsonaro, está fazendo tentativas de se aproximar de Bolsonaro, para você ver, né? Que coisa! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.